Muleques da pisada trouxe uma nova emoção No volume 4 conquistou nos corações Aqui é fizeria, a galera vai curtir Com o moleque da pisada ninguém vai sair daqui Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Forró no quadro, para todo o Brasil A galera curte, a galera tem paixão Nós é moleques da pisada, os meninos da região No comando é Deus e nas palavras que é nóis É moleque da pisada, agora só quando acói A galera curte, a galera tem paixão Nós é moleques da pisada, os meninos da região No comando é Deus e nas palavras que é nóis É moleque da pisada, agora só quando acói Obrigado meu Deus, por esse trabalho realizado Agradeço pelo dom que você me deu Sucesso para todo o Brasil No suído da pesada Moleque da pesada trouxe uma nova emoção No volume quase conquistando os corações Aqui é piseira e a galera vai curtir Com moleque da pesada ninguém vai sair daqui Moleque da pesada trouxe uma nova emoção No volume quase conquistando os corações Aqui é piseira e a galera vai curtir Com moleque da pesada ninguém vai sair daqui Moleque da pesada trouxe uma nova emoção No volume quase conquistando os corações No comando é Deus e nas palavras aqui é nóis É moleque da pesada agora só com a voz Oh oh moleque da pesada O swing que toca nos paredões Alô de queixadas filho O moral do Piauí Diva o mono com qualidade Segura o moleque da pesada no volume quase Ô mulher Hoje eu tô facinho Eu tô facinho, eu tô facinho, eu tô facinho Ô mulher, vamos pra balada Se você não põe eu vou curtir com a mulherada Oh mulher, hoje eu tô facinho Eu tô facinho, eu tô facinho, eu tô facinho Oh mulher, vamos pra balada Se você não for eu vou curtir com a mulherada A mulherada gosta, é de confissão E cair na zoeira ainda só só por razão A gente tá chegando, botando pra roer Mulher que dá pisada, esse é o novo CD Oh mulher, hoje eu tô facinho Eu tô facinho, eu tô facinho, eu tô facinho Oh mulher, vamos pra balada Se você não for eu vou curtir com a mulherada Oh mulher, hoje eu tô facinho Eu tô facinho, eu tô facinho, eu tô facinho Oh mulher, vamos pra balada Se você não for eu vou curtir com a mulherada Contatos para show 0, 2, 9, 98, 33, 18, 24 Do Goiás para o Brasil Oh oh, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Oh oh, essa vai para você, meu parceiro Josemar Mas isso que foi uma corba aqui Sentado nós dois a gente se encontrou Aquele momento foi seu ex-amor Sentado nós dois a gente se encontrou Aquele momento foi seu ex-amor Você namorava ele, eu não sabia Mas isso tudo que é uma covardia Você namorava ele, eu não sabia Mas isso tudo que é uma covardia Depois do tempo passado você me ligava Eu não atendia, você insistia Depois do tempo passado você me ligava Eu não atendia, você insistia Mulher fazia de tudo, mas não deu valor Agora corra atrás do seu ex-amor Mulher fazia de tudo, mas não deu valor Agora corra atrás do seu ex-amor Sentado nós dois a gente se encontrou Aquele momento foi seu ex-amor Sentado nós dois a gente se encontrou Aquele momento foi seu ex-amor Você namorava ele, eu não sabia Mas isso tudo que é uma covardia Você namorava ele, eu não sabia Mas isso tudo que é uma covardia Depois do tempo passado você me ligava Eu não atendia, você insistia Depois do tempo passado você me ligava Eu não atendia, você insistia Mulher fazia de tudo, mas não deu valor Agora corra atrás do seu ex-amor Mulher fazia de tudo, mas não deu valor Agora corra atrás do seu ex-amor Oh oh, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Oh oh, galera do bom que ama esse região Vem curtir a salabade nesse acerochão Corra o moleque da pisada no rolo do 4 Simbora que é sucesso Saí do meu sertão pra tocar no Cuiabá Mas daqui a pouco os moleque chegam lá E no meio da viagem meus parceiros pagam Eles dizem uma novinha e queremos fazer amor E os parceiros não faz assim Vamos curtir o lampadão Vamos pegar essa novinha e descer até o chão Vamos descer até o chão Vamos descer até o chão Vamos pegar essa novinha e curtir o lampadão Segureça aí que é Antártica Daí do meu sertão pra tocar no Cuiabá Mas daqui a pouco os moleque chegam lá E no meio da viagem meus parceiros pagam Eles dizem uma novinha e queremos fazer amor E os parceiros não faz assim Vamos curtir o lampadão Vamos pegar essa novinha e curtir o lampadão Vamos curtir o lampadão Vamos pegar essa novinha e descer até o chão Vamos descer até o chão Vamos pegar essa novinha e curtir o lampadão Contatos para show 998-3318-24 Do Goiás para o Brasil Corró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Aô, vale um abraço para meu brother Francisco Produções Tamo junto garoto Não tem piseira aqui Não tem piseira aqui Pra onde tem forró, vaca jada eu vou partir Não tem piseira aqui Não tem piseira aqui Pra onde tem forró, vaca jada eu vou partir Não tem piseira aqui Não tem piseira aqui Não tem piseira aqui Pra onde tem forró, vaca jada eu vou partir Eu sei que eu vou partir No meio da balada Vomita no teclado, pede rica na guitarra E a galera tá curtindo esse novo pancadão Com essa pisadinha vai descer até o chão Eu sei que eu vou partir No meio da balada Vomita no teclado, pede rica na guitarra E a galera tá curtindo esse novo pancadão Com essa pisadinha vai descer até o chão Não tem piseira aqui Não tem piseira aqui Pra onde tem forró, vaca jada eu vou partir Não tem piseira aqui Não tem piseira aqui Pra onde tem forró, vaca jada eu vou partir Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Alô, mano, vai, Nilza Olha a mãe chegando no bolo de quarto Tamo junto e misturado Ela me ligou Querendo que a gente se acabasse Mas eu não resisti Porque meu coração já não tem mais espaço Ela me ligou Querendo que a gente se acabasse Mas eu não resisti Porque meu coração já não tem mais espaço Alô, Zé Calum Olha a mãe de volta em volume quadro A Jane faz o sucesso E quem curte é você Pois me atende amor Vou retornar a sua ligação Eu te amo tanto Quero você de volta pro meu coração Pois me atende amor Vou retornar a sua ligação Eu te amo tanto Eu te amo tanto Quero você de volta pro meu coração Mas eu não resisti Porque meu coração já não tem mais espaço Pois me atende amor Vou retornar a sua ligação Eu te amo tanto Quero você de volta pro meu coração Pois me atende amor Vou retornar a sua ligação Eu te amo tanto Quero você de volta pro meu coração Pois me atende amor Vou retornar a sua ligação Eu te amo tanto Quero você de volta pro meu coração Oh, oh, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Aô, mulher, quando eu te mando mensagem não se dá pra responder Por que o tempo passa você vai se arrepender Amor, o que está acontecendo? Eu não consigo entender Eu te mandei mensagem nos dias atrás, você fez um rolazinho que me respondeu Eu passei a noite inteira acordado, esperando por você E esperando as suas mensagens, pra dizer que me ama e não vai me esquecer Esse amor é tão lindo pro meu coração Esse amor eu quero ele pra sempre em minhas mãos Esse amor é tão lindo pro meu coração Esse amor eu quero ele pra sempre em minhas mãos Oh, oh, e agora pra cantar com a gente Chega os meus parceiros, o forró batida dance É com vocês, garoto Deixa com nós, moleques da pisada Amor, o que está acontecendo? Eu não consigo entender Eu te mandei mensagem nos dias atrás, você fez um rolazinho que me respondeu Eu passei a noite acordado, esperando por você E esperando as suas mensagens, pra dizer que me ama e não vai me esquecer Esse amor é tão lindo pro meu coração Esse amor eu quero ele pra sempre em minhas mãos Esse amor é tão lindo pro meu coração Esse amor eu quero ele pra sempre em minhas mãos Esse amor eu quero ele pra sempre em minhas mãos Aô, mulherada, trabalha lá no salão aí Moleques da pisada tá chegando aí no volão 4 Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Batendo a bota no chão Vai subir o poeirão A galera está dançando O advento do salão O advento do salão O forró tá animado O povo quer, só arrasta a pé O judeia que tá bom O forró só teu é Eu também tô na zoeira Estou indo pra gandaila Vou amanhecer Liga rádio Numa boa de saia Batendo a bota no chão Vai subir o poeirão A galera está dançando Aqui dentro do salão Batendo a bota no chão Vai subir o poeirão A galera está dançando Aqui dentro do salão Contatos para show 64-996-15-9050 Vai para todo o Brasil O forró tá animado O povo quer, só arrasta a pé O judeia que tá bom O forró só teu é Eu também tô na zoeira Estou indo pra gandaila Vou amanhecer Liga rádio Numa boa de saia Batendo a bota no chão Vai subir o poeirão A galera está dançando Aqui dentro do salão Batendo a bota no chão Vai subir o poeirão A galera está dançando Aqui dentro do salão Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Aô, e agora pra cantar com a gente Meu mano Eita mais garoto Deixa comigo Deixa comigo O povo é o moleque da pisada Tamo junto meus parceiros Quando eu for ligar no seu telefone Eu vou prestar atenção mais uma vez Porque se der chamada E me espera Você tá falando com o seu ex Quando eu for ligar no seu telefone Eu vou prestar atenção mais uma vez Porque se der chamada E me espera Você tá falando com o seu ex Porque se der chamada E me espera Você tá falando com o seu ex Quando eu te digo que você não atende O meu coração dispara e chora Eu durmo e acordo com essa solidão Falta com meus braços que assim não dá Quando eu te digo que você não atende O meu coração dispara e chora Eu durmo e acordo com essa solidão Falta com meus braços que assim não dá Quando eu for ligar no seu telefone Eu vou prestar atenção mais uma vez Porque se der chamada E me espera Você tá falando com o seu ex Quando eu for ligar no seu telefone Eu vou prestar atenção mais uma vez Porque se der chamada E me espera Você tá falando com o seu ex Porque se der chamada E me espera Você tá falando com o seu ex Eu vou prestar atenção mais uma vez Você tá falando com o seu ex Legenda Adriana Zanotto